Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos estar confeccionando esse barradinho, que a gente já tem vídeo aula aqui no canal, mas tive muito, muitos pedidos, muitos comentários para mim gravar ele com esse caseado 3 laçadas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar confeccionando junto com o caseado 3 laçadas, tá bom? Então, ficou maravilhoso, um luxo. Lembrando que eu fiz modificações, tá? Para ficar com este caseado aqui. Mas, tá bem fácil, 4 carreirinhas e ficou esse luxo maravilhoso. Lembrando que você pode fazer também ele de uma cor só, tá? Como vocês vão ver aí na foto da capa. Então, esse barradinho, pessoal, ele é múltiplos de 2 mais 1. Aqui no início do seu pano, você vai começar contando, ó, esses motivos das 3 laçadas. Então, ó, aqui no início do seu pano, você vai contar 1, em seguida, você vai contar de 2 em 2, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e assim por diante até o final. Lembrando que primeiro você conta 1 e depois segue de 2 em 2. Então, é múltiplos de 2 mais 1. Lembrando que eu conto não os espaços, tá? Eu conto o motivo das 3 laçadas. Então, meus amores, esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Utilizei a agulha número 2, linha Anne, pra confeccionar no vermelho e no verde bandeira. Que, inclusive, esse paninho, ele faz um kit com tapetinhos no mesmo stone, as mesmas cores. Que vai sair lá no nosso canal de rotina. E também no canal Ateliê José Artes em Crochê, com todos os detalhes, valores, tudo certinho pra vocês. O link tá na descrição desse vídeo. Pessoal, vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Eu vou começar com esse pano e vou usar o fio na cor vermelha. Eu vou dar 2 laçadas aqui na agulha e vou entrar aqui, ó, no cantinho do pano. Vou puxar a laçada e vou fazer 1 ponto baixo alongado. Agora, aqui, eu vou subir 3 correntes que vai dar altura de 1 ponto. 3 correntinhas que vai dar altura até a bainha do pano. E vou furar e prendo com 1 ponto baixo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. E vou entrar aqui nesse mesmo lugar onde eu iniciei, ó. Eu vou entrar, vou puxar aqui 1 laçada. E vou alongar ela até passar um pouco do tamanho da bainha do meu pano. Novamente, ó, eu vou vir aqui, eu vou dar um espacinho, tá, ó. Nesse espacinho aqui. E vou puxar outra laçada. Veja que automaticamente, essa primeira laçada, ela já diminui, tá? Mas sempre é bom deixar ela passando do tamanho da bainha do pano, ó. Passando um pouco. Então, aqui, eu já puxei 2 laçadas. Novamente, eu venho, ó, dou um espacinho, uma distância. Entre essa segunda laçada que eu puxei. E puxo a minha terceira laçada, ó. Agora, eu fiquei, ó, com 3 laçadas na agulha, tá? Puxei 1 aqui, 2 e 3. Agora, eu laço o fio na agulha e passo por dentro de todas elas, ó. Olha só, vai ficar esse desenho aqui, ó. Que eu chamo de 3 laçadas fechadas juntas. Agora, eu vou fazer 1, 2. Aqui, ó, deixa eu explicar pra vocês. Eu fiz uma correntinha que é pra fechar aqui o ponto, tá? Essa correntinha eu não vou contar. Agora, eu faço 1, 2 e 3. Então, no total, eu fiz 4. Porque a primeira é pra fechar as 3 laçadas. E as 3 é de separação. E vou vir aqui, ó. Eu vou dar um espaço, tá? O espaço mais ou menos da mesma distância que eu dei aqui, ó. Nas laçadas, eu vou entrar aqui. E vou repetir o ponto novamente, ó. Puxei uma laçada. E puxei, alondei ela até passar do tamanho da bainha do pano. Novamente, ó. Venho aqui, dou um espacinho. Puxo outra laçada. Aqui, ó, eu solto bem o fio, tá? Quando ele tá aqui no dedo por trás. Pra quê? Pra que não repuxe a laçada aqui na frente, ó. Então, aqui eu tô com duas laçadas. Dou outro espacinho. Puxo mais uma laçada. Alongo as três laçadas juntas, ó. Olha só. Agora, o que eu faço? Eu laço, passo por dentro de todas. Aqui, eu já fiquei com o segundo ponto do caseado, tá? Já tenho dois laçadas juntas. Então, ó. Uma correntinha pra fechar o ponto. E mais três de separação. Dou o espacinho. Puxei uma laçada. Dou um espacinho. Puxei a segunda laçada. Dou o espacinho. E puxei a terceira laçada. Fiquei com as três laçadas. Lembrando que essas três laçadas, ela tem que ficar mais ou menos à altura da bainha do pano. Ou até passando um pouquinho, porque fica melhor. Se a sua não chegou a ficar alongada, o que que você faz? Você solta as duas últimas, puxa a primeira um pouco. Pega na segunda novamente, puxa um pouco. E pega na terceira e puxa um pouco. Laço. E passo por dentro de todas. Aqui, eu fiz o terceiro ponto. Três laçadas fechadas juntas. E vai ficando assim, ó. O nosso caseado. Tá vendo? Ele é bem fácil, pessoal. Não é difícil. No início, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade. Mas, depois que você faz aqui o terceiro ponto, já dá pra levar tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Uma correntinha pra fechar. Mais três correntinhas de separação. Dou um espacinho. E vou repetir o ponto, ó. Lembrando que... Tentar ao máximo deixar a mesma distância, tá? Dos primeiros pontos que você for fazendo. Pra ficar mais bonitinho o caseado. Lembrando também que a gente tem esse caseado. Aqui no canal. Um vídeo explicando tudo certinho. Bem detalhado. Com bem calma, tá? Estou fazendo esse novo vídeo aqui. A pedido de uma inscrita do canal. Que ela quer que faça. Junto com um modelo de barrado específico. Com esse caseado. E vou fazendo, pessoal. Até o final essa repetição. Lembrando, pessoal. Que eu vou fazer aqui um total de 21. Tá? 21 caseado desse. De três laçadas fechadas juntas. Lembrando também que a gente tem a videoaula desse mesmo modelo. De caseado. Eles sendo juntinho. Um do outro. Sem dar espaço de um para o outro. Eu vou adiantar aqui, meus amores. O meu. E volto já no final com vocês. Olha só, pessoal. Fiz todos os caseados, tá? De três laçadas. Fiz aqui um total de 21, tá? Caseado desse, ó. De três laçadas fechadas juntas. Então, eu cheguei aqui no final, ó. Fiz o último aqui. Fiz as três correntes. Vou prender aqui, ó. Furando o meu pano. Prendo com um ponto baixo. Pra esse barradinho, ele é quatro carreiras. Então, o correto é fazer a primeira carreira do lado avesso. Pra última ficar do lado direito, tá? Então, aqui eu vou virar o meu pano pro avesso. E vou vir aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui que eu fiz pra prender. Eu vou fazer um ponto baixo. Só pra dar altura. E faço aqui uma, duas, três correntes. E venho aqui, ó. Dentro dessa alcinha. E faço aqui um ponto baixo. Deixa eu só fazer... Eu vou fazer com vocês, pessoal. A primeira carreira do lado direito, tá? Por quê? Porque pra fazer esse barradinho, você vai se basear por esses motivos aqui, ó. E se você fizer por esse lado, ó. É totalmente diferente, tá? Então, eu vou fazer... Fica aí o seu critério. Como que você vai fazer? O meu, eu vou fazer do lado direito mesmo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer três correntes. Vou entrar aqui, ó. Pra começar a fazer já a lateral. Vou fazer mais três correntes. Vou cortar o meu fio pra mim começar do lado direito, tá? Depois aqui, eu faço uma emenda invisível. Ó. Então, começando aqui do lado direito... Eu vou começar... Radassa. Sim. Vai passá-la, tá? Eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó. Já aqui no início. Eu vou dar duas laçadas na agulha. Pra mim começar já com um ponto baixo. Em cima desse ponto baixo que eu fiz aqui pra pregar as correntinhas. Só pra dar altura aqui. Faço um ponto baixo, ó. E vou fazer alcinhas, tá? Vou fazer três correntes. E venho aqui, ó. Dentro dessa correntinha, faço um ponto baixo. Aqui eu fiquei com uma alcinha. Três correntinhas novamente. E venho aqui, ó. Bem em cima aqui do ponto. E faço um ponto baixo. Prendendo essa alcinha. Então, aqui no início, eu fico com duas alcinhas de três correntinhas, ó. Agora, eu vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou pular esse próximo motivo do caseado. E venho nesse seguinte. Entro aqui em cima. E faço um ponto baixo. Eu vou ficar com essa alcinha aqui, ó. De dez correntinhas, tá? Agora, eu vou subir três correntes. Venho dentro da correntinha aqui do caseado. E faço um ponto baixo. Três correntinhas novamente. E venho em cima aqui, ó. Do ponto. E faço um ponto baixo. Fiquei com duas alcinhas. Na videoaula desse mesmo modelo, vocês vão perceber que aqui no início, eu fiz duas alcinhas. E aqui no meio, eu fiz três alcinhas, tá? Mas, nesse aqui, com esse caseado, eu fiz duas no início. E continuei com duas alcinhas pra dar certo a contagem dos caseados. Então, vamos continuar. Fiz as duas alcinhas de três correntinhas. Agora, eu vou subir dez correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pulo o motivo do caseado. Venho aqui no próximo. Um ponto baixo. Fiquei com outra alcinha aqui, ó. De dez correntinhas. E a gente vai seguir nessa repetição até o final, tá? Eu vou adiantar o meu. Ó, dá pra você... Levar até o final se baseando. Na alcinha, você pula um, ó. Vem no outro, prende. E aqui, entre os dois, você faz as duas alcinhas. Eu vou adiantar o meu até o final. E volto já com vocês no finalzinho. Olha só, pessoal. Já fiz toda a repetição, tá? Chegando aqui no final, ó. Já fiz uma alcinha. E a última, eu vou prender aqui, ó. Nesse ponto baixo. Faço um ponto baixo. Fiquei com duas alcinhas aqui no final também. E as alcinhas de dez correntes. Agora, aqui, eu vou virar pro lado avesso. E vou caminhar em cima dessas correntinhas, da primeira correntinha, com um ponto baixíssimo. Venho na próxima, um ponto baixíssimo. E venho dentro da alcinha, um ponto baixo. Vou fazer três correntes. E venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Eu vou ficar com uma alcinha agora, tá? Agora, eu vou laçar o meu fio e venho aqui, ó. Dentro dessas correntinhas. E aqui, eu vou trabalhar sete pontos altos, ó. Fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos. Faço duas correntes de separação. Laço, laço, volto dentro da correntinha. E faço mais sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Fiz os outros sete pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó. Dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Faço três correntinhas. E venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Veja que aqui, a gente vai ficar com esse lequinho, ó. De sete pontos altos de um lado e sete do outro. Separado por duas correntinhas. Aqui, agora, a gente vai ficar com uma alcinha apenas. E vou seguir repetindo, ó. Laço, venho aqui, ó. Dentro da próxima alcinha de dez correntes. Vou repetir o lequinho de sete pontos altos. Separado por duas correntes. E assim, eu vou seguir fazendo essa repetição. Até o final. Eu vou adiantar o meu. E volto já com vocês. Pra gente continuar. Olha só, pessoal. Já fiz toda a repetição, ó. Até o final. Quando você finalizar, você dá uma puxadinha aqui no meio, ó. Dos lequinhos. Pra centralizar esses pontos altos, tá? Fiz aqui a última alcinha. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu vou virar pro lado direito agora, né? Que a gente tá do lado avesso. E vou caminhar nessa correntinha até chegar no meio dela. Tá fazendo pontos baixíssimo. Venho dentro da alcinha, um ponto baixo. Agora, eu vou laçar o meu fio. E venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto do lequinho. Vou entrar e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Fiquei aqui, ó. Dois pontos altos. Duas correntes de separação. Laço o fio. Pulo um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Laço o fio. Pulo o próximo ponto alto. E venho nesse último aqui, ó. Chegando próximo à alcinha do lequinho. Vou entrar em cima do ponto. Faço um ponto alto. Laço, venho dentro da alcinha, um ponto alto. Então, aqui, ó. Fiquei com bloquinhos de dois pontos altos, tá? Aqui, ó. No início, eu fiz dois. Duas correntinhas de separação. E outro bloquinho de dois. E aqui, outro bloquinho de dois. Pra mim ficar com esses dois espacinhos aqui de duas correntinhas, ó. Agora, aqui, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Laço. Volto dentro do leque. Um ponto alto. Laço, venho já nesse próximo ponto alto aqui, ó. Do outro lado, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Laço, pulo um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço, pulo próximo. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Venho no último, um ponto alto. Então, a gente vai ficar com o nosso lequinho assim, ó. Olha só. Ele vai ficar assim. Agora, eu venho aqui dentro da alcinha. Faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Laço. E vou repetir aqui nos próximos lequinhos, ó. Já venho no próximo ponto, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Duas correntes. Pulo um ponto alto. E a gente vai repetindo em todos os lequinhos, tá? Eu vou adiantar o meu até o final. Ele vai ficar assim, ó. E volto já com vocês. Olha só, pessoal. Já fiz toda a repetição. Ó, agora a iluminação tá boa pra vocês. Como eu tô gravando com a janela aberta, aí ora o sol fica legal, a iluminação fica boa, ora fica escuro. Salomão, fecha a porta, por favor. E vamos lá continuar, pessoal. Aqui, ó. Certo. Aqui no finalzinho, eu já fiz, ó, a repetição. E vou vir aqui dentro da alcinha e faço um ponto baixo. Finalizando aqui essa carreira. Aqui, eu vou fazer uma corrente e vou cortar o meu fio. Porque a última carreira, eu quero fazer no verde bandeira. Por quê? Porque aqui já tem dono esse pano de prato, tá? E vai ser aí um kit maravilhoso. Depois, vocês vão ver lá no outro canal. De vlog no ateliê. Vai fazer parte aqui já de um kit. Então, vamos lá, meus amores. Eu vou finalizar a última carreira na cor verde bandeira, né? Como eu falei pra vocês. Vou dar duas laçadas na agulha pra mim iniciar. Vou iniciar do lado direito. É opcional se você quer fazer de duas cores ou se você quer fazer uma cor só, tá? Agora aqui, ó, eu vou entrar no caseado. Bem aqui, ó, no início. E vou fazer aqui um ponto baixo, bem apertadinho, pra ficar bem bonitinho. Vou subir três correntes. Vou voltar na primeira. Vou entrar com a agulha e fecho aqui, fazendo um ponto baixo. Aqui vai ficar um ponto picô bem miudinho. Agora, eu venho aqui, ó. Nessa lateral aqui, ó. Entro aqui. E faço um ponto baixo. Faço novamente três correntes. Volto na primeira e fecho o ponto picô. Agora, eu venho aqui, ó. Nesse primeiro espaço. De duas correntinhas. Um ponto baixo. Vou subir uma corrente. Laço o meu fio. E aqui, eu vou fazer três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Na outra videoaula, eu fiz com quatro pontos altos, se eu não me engano, tá? Mas, nesse aqui, eu vou deixar com três, porque aqui vai ficar bem juntinho. Senão, vai ficar muito junto. Fiz os três pontos altos. Faço uma corrente. Volto aqui dentro. Um ponto baixo. Aqui, a gente vai ficar tipo uma pétala, ó. Uma pétalazinha. Agora, eu venho para o próximo espaço, ó. Um ponto baixo. Uma corrente. Laço. Faço três pontos altos aqui dentro. Dois. E três. Uma corrente. Volto aqui dentro. Um ponto baixo. Fiquei com outra pétala. Agora, eu venho aqui, ó. Laço o meu fio. Venho dentro aqui do lequinho, bem no meio. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. E quatro pontos altos. Fiz os quatro. Faço três corrente. Fecho o ponto picô. Pegando as duas laçadinhas. Fecho com um ponto baixo. Laço. Volto aqui dentro e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Uma corrente. Volto aqui dentro. E faço um ponto baixo. Desculpa, tá? Aqui não faz ponto baixo. Aqui a gente já vai seguir para o próximo espacinho. Desculpa, tá? Me confundi aqui. Ó. Aqui desse lado, ele vai ficar assim, ó. E aqui vai ficar o lequinho. Daqui, ó. Do ponto alto. Do último ponto alto. Eu já venho para o próximo espacinho aqui. Eu não faço ponto baixo aqui dentro. Não vai ficar diferente. Um ponto baixo. Já dentro do próximo espaço de duas correntes. Uma corrente. Laço. E vou fazer os três pontos altos aqui dentro pra formar a pétala. Fiz os três pontos altos. Uma corrente. Volto aqui. Faço um ponto baixo. Agora, eu venho para o próximo espaço. Um ponto baixo. Uma corrente. Laço. Faço os três pontos altos. Uma corrente. Volto aqui dentro. Um ponto baixo. E olha só que lindo que vai ficar o nosso lequinho. Dá uma puxadinha aqui, ó. E olha só, gente. Que maravilhoso que fica. Aqui. Você vai ter duas opções de fazer aqui entre um leque e outro, tá? Eu gosto de fazer o ponto baixo alongado que fica aquele destaque. Bem aqui no meio. Se você não quiser fazer, você só vem aqui, ó. Em cima desse ponto baixo. E encerra com um ponto baixo. Desse jeito. Mas, se você quiser fazer o ponto baixo alongado, você vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Bem na direção desse ponto baixo aqui no meio. Vai puxar a laçada, ó. Puxei uma vez. Laço. Volto. Puxo mais uma vez. Puxei duas laçadas. Laço. Fecho tudo junto. Vai ficar com esse destaque. Você pode fazer com duas laçadas. Ou você pode fazer também com apenas uma laçada. Daqui fica um ponto baixo alongado, ó. Aqui no meio. Daqui, você vai seguir para o próximo espacinho. Já do próximo lequinho com um ponto baixo. Uma corrente. Laço. E vou fazer aqui a pétala. Três pontos altos. Aí, você faz uma corrente. Volta no mesmo lugar. Um ponto baixo. Venham para o próximo espaço. Um ponto baixo. Uma corrente. E vou seguir fazendo a mesma repetição. E vai ficar assim, ó. Eu vou adiantar o meu até o final, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar o meu com esse ponto baixo aqui alongado. Apenas um ponto baixo. Se você quiser deixar dois, também dá certo. Ou sem também. Eu vou adiantar o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal. Voltando aqui. Já cheguei no final, ó. Fiz a última pétala aqui. No último espacinho de duas correntes. E aqui, ó. A gente vai fazer a lateral agora. Igual a gente fez lá no início, ó. Eu vou fazer três correntinhas. Volto na primeira. Um ponto baixo. Vou ficar com esse picôzinho de três correntes. E venho aqui, ó. Nesse espacinho. Bem aqui, ó. Dessa última alcinha. Um ponto baixo. Três correntinhas. Volto na primeira. Fecho o ponto picô. E venho aqui, ó. Do início do caseado. Eu vou entrar aqui. E faço um ponto baixo bem apertadinho. E aqui eu não vou fazer correntinha, tá? Pra não ficar nozinho. Vou deixar um pedaço de fio bem legal. Vou puxar. E vou dar uma apertada aqui, ó. No ponto. E trago esse ponto aqui para trás, ó. Eu entro aqui nessa alcinha. E trago ele aqui para trás. Dou uma puxadinha pra deixar bem apertado. E esse verde, eu vou esconder ele por aqui. Dou um nozinho, tá? Pra ficar bem bonitinho aqui a nossa lateral. E finalizamos o nosso barradinho. Gente, olha só que lindeza. Que lindo que fica o verde com vermelho, né? Lembrando aí o Natal. Mas pra mim aqui, essa combinação sempre sai. E olha só que lindeza. E olha só que lindeza. Você finalizou? Você dá uma puxadinha de leve aqui, ó. Em todos esses lequinhos do meio, tá? Pra o seu barrado ficar bem legal. Porque como a gente vai pegando, vai trabalhando. Ele vai ficando meio que todo enrugadinho. Porque a linha é fina, né? E olha que lindeza, gente. Então, chegamos aqui ao final. Vou fazer as minhas laterais agora. E olha que lindo. Maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero ajudar vocês. Tinha bastante comentário pedindo pra mim gravar com esse caseado. E tá aqui a aulinha pra vocês. Não sai desse vídeo sem deixar o like. Deixa o joinha pra me ajudar. Deixa aquele comentário, nem que seja um emoji. Que é muito importante. E compartilha esse vídeo nos grupos de crochê. E também pra mais pessoas serem alcançadas, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo a todos vocês. E até o nosso próximo vídeo.